Música Olha, já é normal o Magalhães estar assim esbaforido, mas hoje é um dia atípico, viu gente? A gente pulou bastante aqui, deixei pra falar com vocês depois da gente pular aqui no novo brinquedo do Mogi Shopping Olha só a situação das pessoas aqui, tá esbaforida? Tô morrendo, tô morrendo bem E a Ju? A Ju tá no ponto que eu tô enxugando o choro com a meia Olha lá, acabou Acabou Pois é, e vocês vão ver um pouquinho desse brinquedo agora Um, dois, já! Olha que sapato, ela tá roubando, gente! Não valeu! O que que acontece com a pessoa? Ela deixa pra falar, pra dar as informações no final do evento Ela tá esbaforida, com sede Olha, eu acho que eu perdi uns quilos hoje aqui, Lenina Eu espero que eu tenha perdido pelo menos o café da manhã que eu tomei, pão na chapa foi, pelo menos, né? No mínimo, né? Essa ideia hoje de chamar imprensa, bacana, né? É pras pessoas conhecerem mesmo, porque assim, as crianças, a gente sabe que elas não têm nenhum pudor, digamos assim Elas vêm, elas querem pular, os adultos, às vezes eles ficam com intimidade E eu já vim com a minha filha, parece, tô parecendo o Silvio Santos, né? Eu e a minha esposa, nós já assistimos Mentira, mas eu vim com a minha filha mesmo e adulto se diverte muito Porque é uma coisa que a gente tem vontade, às vezes, de fazer e não é adequado Mas aqui é liberado pra qualquer idade, a partir de três anos já pode entrar sozinho O menor de três anos pode entrar, mas aí tem que ser acompanhado de um responsável Mas pros adultos também é muito legal Então essa integração, o que eles propõem, o Fabiano Faria é o responsável aqui Eu conversei bastante com ele pra fazer a divulgação Que faz essa integração, né? Pai, filho, primos, amigos Então você vir em grupo acaba sendo bem mais divertido Isso que a gente quis fazer com esse encontro da imprensa aqui Pra dar umas risadas e pular bastante Legal, eu tô me recompondo ainda, gente Eu tava falando com a Andrea Franco, ela falou que isso já é uma ideia Ela pegou de outro shopping, assim, já é sucesso em outros lugares, né? Já é sucesso, mas essa estrutura aqui foi montada exclusivamente pro Mojo Shopping Essa estrutura é o primeiro shopping que eles estão vindo Fizeram justamente pro tamanho aqui da Praça de Eventos Dá pra ver que tá bem justinho, né? Então eles desenvolveram especialmente pro Mojo Shopping E tá sendo um sucesso desde que chegou Agora vai até 12 de março, né? Então dá tempo de curtir bastante ainda Ó, Dani, quantos quilos? Não, gramas? Perdeu a gente, você falou gramas Uns três, uns três gramas Uns três gramas, ó Gente, eu tô... Isso, olha aqui, eu tô encharcada, parece que eu saí da cocina Eu também Legal isso, né? Não, muito divertido, eu não achei que a gente fosse divertir tanto Ainda mais vim com amigos assim, que a gente pode tirar sarro um do outro e brincar E não trouxe o Chicão? O Chicão tá na escola, prova de matemática Mas eu prometi que eu venho com ele e vou entrar de novo com ele Porque eu sofri bullying e vou fazer bullying com ele